Conturbar o início das atividades do Congresso Nacional em 2021 com a disputa pela presidência da Câmara e do Senado teve novamente como protagonista um bloco de partidos e parlamentares mais conhecido como Centrão. Embora tenha saído vitorioso dessas disputas, o governo federal agora enfrenta as críticas por ter feito justamente aquilo que rechaçou durante a campanha a chamada velha política, isto é, a barganha de cargos e recursos públicos em troca do apoio dos partidos à agenda do Executivo Federal. E pra gente tentar entender melhor qual a influência que esse bloco tem tido no que acontece no nosso país Nossa convidada nesta edição do Direto na Fonte é a professora do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, Andréia Marcondes de Freitas. Bom, professor Andréia, inicialmente muito obrigada pela entrevista. Queria que a senhora começasse compartilhando com a gente qual a sua análise sobre o acordo agora publicamente selado entre o governo federal e os partidos e parlamentares que integram o bloco chamado Centrão, em especial após a vitória dos candidatos do governo na disputa pela presidência da Câmara e do Senado. Eu acho que pra pensar nesse acordo a gente tem sempre que considerar que a gente tá falando de dois atores muito instáveis. Quando eu digo instáveis eu tô falando que são atores que entram em acordo sistematicamente mas que descumprem, digamos assim, a parte acordada. Então, tanto o Centrão quanto o governo, esse governo especificamente, o governo do Bolsonaro tendem a descumprir acordos que firmaram e são, portanto, atores aonde você confia desconfiando. E a gente não sabe exatamente como esse acordo vai ser cumprido. Então, tá se falando em reforma ministerial. O Bolsonaro não deu indicação que vá necessariamente fazer uma reforma ministerial. E não fazendo, o Centrão provavelmente pode já se sentir insatisfeito, digamos assim, nas primeiras semanas desse acordo. Um outro ponto que era importante considerar é o que que está sendo acordado, que também não se tem clareza. Assim, de um lado, me parece que o presidente investiu todas as fichas dele na derrota do Rodrigo Maia, que era, inclusive, um possível adversário nas eleições de 2022, né? Nas eleições presidenciais de 2022. Mas será que esse acordo envolvia também a aprovação de parte da agenda política? Isso não tá claro. Então, quando a gente fala dessa aliança, a gente sabe que são... O que que a gente sabe sobre essa aliança, né? São atores instáveis que fizeram essa aliança, são atores com histórico de traição das suas alianças anteriores, tanto de um lado quanto de outro, e que as prioridades políticas, do ponto de vista de uma agenda, não são as mesmas entre esses dois atores. Como essas coisas vão se alinhar, digamos assim, para as disputas políticas que vão vir nas próximas semanas e ao longo desses próximos dois anos, é uma pergunta de um milhão de dólares, digamos assim. É, professora. E como a senhora entende, e pode explicar também para a gente isso que a mídia e os analistas políticos convencionaram chamar de centrão? Isto é, quais têm sido as principais marcas da atuação desse bloco no cenário político recente, e o que é possível prever daqui para frente, a partir desse histórico, sobre sua importância, em especial aí no cenário das eleições de 2022? O nome centrão vem, digamos assim, de uma incorporação de uma ideia que estava presente lá na Constituinte de 88, mas que não tem nenhuma relação com o atual centrão. Então, assim, o centrão da Constituinte de 88 era também formado majoritariamente por partidos de direita, mas majoritariamente formado por acordos não partidários, não eram os partidos em bloco que faziam parte daquele conjunto, mas parlamentares que estavam insatisfeitos com a maneira como foi distribuída o poder dentro da Constituinte e que queriam ser capazes de fazer modificações em plenário do texto constitucional. O nosso novo centrão, digamos assim, é um conjunto de partidos bastante fragmentado, que tem uma agenda política, que não compartilham das mesmas ideias de uma agenda política, mas que se mantêm unidos em busca de aumentar, digamos assim, sua capacidade de negociação dentro do sistema político. Nosso legislativo é muito fragmentado, a gente tem o maior número de partidos em um legislativo comparado com qualquer outro país. Isso torna todos os partidos relativamente fracos dentro do legislativo. Você tem o PT e o PSL, que são os maiores partidos do legislativo, eles têm juntos um quinto da Câmara, o que é muito pouco se a gente for pensar em termos de capacidade de ação política. Esses partidos do centrão isoladamente teriam muito pouca capacidade de influência, porque eles têm ali em torno de 10, 8, 20 deputados e um número menor de senadores. Mas, coletivamente, eles chegam em torno de 150, 170, depende de como você classifica exatamente os partidos. E isso é muito poder, em especial se você considera que as maiores bancadas estão em torno de 50 cadeiras. Então, eles atuam coletivamente, porque assim eles conseguem negociar um número maior de recursos. Recursos que eles não conseguiriam negociar isoladamente. Mas isso não significa que eles compartilham das mesmas ideias. Muito pelo contrário. Então, quando chega no lugar das ideias, aí eles se fragmentam e vão tomar as decisões, digamos assim, a partir de cada partido individualmente. O centrão em si tem uma história de traições dos seus aliados. Mas a gente tem que pensar que, para além disso, o centrão não é um partido político, ou não é um grupo alinhado às mesmas ideias. Ele também é um grupo fragmentado, o que torna ele ainda mais instável como aliado. Na sua opinião, o fato do centrão ter essa característica de ser fragmentado, de não ter uma agenda coesa nem com o governo, nem quanto bloco mesmo, tende a trazer alguma dificuldade aí a curto prazo para o governo? Eu acho que vale voltar um pouquinho nessa ideia da campanha. A campanha foi muito crítica ao que seria o nosso modelo de presidencialismo, o presidencialismo de coalizão, onde o presidente negociaria com partidos a divisão do seu governo. Então, ele daria o Ministério da Educação para o partido A, o Ministério da Saúde para o partido B, e assim vai, e comporiam o executivo com outros partidos que não o partido do presidente. Isso seria o tal do presidencialismo de coalizão, que o Bolsonaro não fez. E mesmo agora, nessa aliança com o centrão, essa aliança não é pautada pela divisão de cargos ministeriais com partidos específicos. Essa negociação com o centrão, ela tem como característica principal a negociação direta com deputados. Então, esse acordo é feito, digamos assim, no varejo. Ele é diferente do presidencialismo de coalizão, mas ele é também mais nocivo do que, digamos, a troca que estava estabelecida quando você estabelece uma coalizão, quando você estabelece uma coalizão dividindo passos ministeriais. Porque quando você distribui responsabilidade, esses partidos, esses partidos que estão no poder executivo, fazem essa ponte com o legislativo, facilitam o processo de negociação das políticas que estão sendo decididas pela maioria do legislativo, porque ela está lá no executivo, mas também assumem a responsabilidade de a política dar errado. Então, eles querem trabalhar para que essa política seja a melhor política. E quando a gente passa por essa negociação no varejo, onde as responsabilidades não estão dadas, onde se a política fracassar, só quem vai assumir o ônus é a presidência da república, você deixa os partidos no legislativo à vontade para atuarem de uma forma um pouco mais irresponsável, a distribuírem benefícios fiscais, por exemplo, já que a gente estava falando da reforma tributária, ao invés de tratarem do problema fiscal como um todo, pensando, digamos assim, numa política de longo prazo para o Brasil. E essa é uma política típica do Centrão. O Centrão é basicamente um conjunto de partidos que há muito tempo está trabalhando, digamos assim, para políticas desse tipo, para políticas de isenção fiscal, para políticas protecionistas de determinados setores. Enfim, acho que a gente não está adiante do modelo do presidencialismo de coalizão, acho que isso é importante destacar. Acho que esse modelo é pior do que o modelo do presidencialismo de coalizão, porque ele não distribui responsabilidade sobre as políticas. Então, o que está se trocando, digamos assim, é o que tem de pior da política baixa, é recurso e cargo diretamente, não é responsabilidade. E a gente está com dois atores muito instáveis, ambos fragmentados, o Centrão muito fragmentado, e um poder executivo, um governo muito fragmentado, com diversas ideias diferentes de qual deveria ser o caminho a ser tomado. E você tem esses dois aliados instáveis, com ideias diferentes, que em tese deveriam fazer política juntos. Não consigo ver como o resultado dessa política vai dar certo. A agenda do legislativo vai ficar ainda mais difícil, porque também estão se lançando muito precocemente os possíveis candidatos à presidência da República. E é muito mais difícil você construir uma aliança em torno das políticas que estão sendo debatidas no legislativo, quando as eleições estão com bloco na rua, porque aí os adversários são mais claros. E você sabe que aprovando uma política X ou Y, você beneficia eventualmente seu adversário na eleição. Então, tudo isso torna esses dois anos muito instáveis em termos de agenda política. Diante disso, o que a senhora acredita que é possível esperar da oposição, principalmente em relação aos temas que devem marcar o ano político, não só a reforma tributária, temos outros temas bastante importantes previstos para esses próximos anos. Eu acho que agora o papel da oposição é se reorganizar. Eu acho que esse anúncio do Rodrigo Maia, de que ele vai sair do Democratas, é, digamos assim, o primeiro passo para a reorganização de um bloco em oposição ao governo Bolsonaro. A gente precisa ver ainda se o Centrão, de fato, vai embarcar dentro do governo oficialmente, no primeiro escalão. O Bolsonaro tende a ter atores, digamos assim, apagados em volta dele. Ele não gosta de gente que se destaca muito no processo político. Isso deve ser um impeditivo para trazer certos atores do Centrão para dentro do Ministério. Mas também deve ser um impeditivo a maneira como ele se comunicou nas eleições presidenciais de 2018, com o discurso antipolítica, com o discurso anti-establishment, com o discurso de fazer a sua gestão de uma forma diferente do que foi feita nos outros governos. Eu posso estar enganada, obviamente, mas eu acho que não devem ter grandes mudanças nos ministérios. O que eu acho que vai deixar o Centrão muito insatisfeito. E talvez já comece a organizar a oposição a partir dos próprios partidos do Centrão. Tá certo, então. Professora, muito obrigada por compartilhar suas análises com a gente. E, eventualmente, aí você volta para a gente comentar os desdobramentos desse assunto. Sem dúvida, estou sempre à disposição. Um abraço para todo mundo que estiver aí ouvindo, assistindo. Eu que agradeço o convite de vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.